Fala galera, beleza? André Silva na área, seja todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje eu tô aqui ó, pra fazer esse vídeo especialmente pra você que torce pro Dourado, que gosta do futebol matogrossense. Vou fazer um vídeo diferente aqui, vou dar uma olhada aqui, porque o Puiabá acabou de lançar aí os bastidores da vitória contra o Flamengo. Vou dar uma olhada aqui, queria que você acompanhasse comigo aqui, beleza? Então vamos lá, vamos assistir ainda, não assisti ainda, vamos ver se vai ficar legal, e aí se tiver legal, se ficar legal a gente faz depois mais vídeos, beleza? Vamos lá, vamos ouvir aí. Fala na mão dos nossos laterais, não deixe ele escuro, não deixe ele escuro, não deixe ele ser opção. Lembra os pontos e meias, sempre fazendo movimentação pra receber. Errou, não tem problema, corre de novo, corre que eu não caio de novo, velho, não tem problema errar. A gente fala aqui que o Marlon é o capitão, sem a faixa, tá? Não interessa quem tá do outro lado, não interessa. O que a gente tá fazendo aqui é o nosso trabalho da semana, cara. A gente tá aprendendo todos os jogos. Aí o capitão... É só fazer ali dentro, velho. A gente sabe que é possível, cara. E a gente vai atrás de três pontos, velho. As peças-chave aí é Marlon, Walter e Davis. É nós de primeiro, é nós de primeiro. 3x0, cara. Foi muito massa. Uma olhada na concentração. Tô gostando, hein? Quero dar o crédito aqui pra TV Cuiabá, tá? O link vai estar aqui na descrição, TV Cuiabá, que trouxe aí, que trouxe essas imagens aí no YouTube. Se você quiser, segue lá também a TV Cuiabá. Importante demais. Quero também dar o crédito aí pra assessoria do Cuiabá, que tem feito esse vídeo aí. Ó, pessoal, um abraço, cara. Tem feito muito bacana o seu trabalho. Melhorou muito. Melhorou muito mesmo. Os bastidores. Top, top, top. Os nomes do Davis estão sendo gritados aí na tela. Bom demais, pro Vila. Beleza. A Bausa pegada na Getúbia? É. Esse foi o Amazon. Amazon não, é. Chegado na Arena Pantanal, a galera concentrando. O Deverson fez aí um entrevista aí no Boleirage, né? E deixou lá o esquema tático do Cuiabá lá, exposto lá. O que você achou? Deixa aqui no comentário aqui. Exposto não, né? Ele falou lá uns detalhes lá de lateral, de pressão de bola. Você pode deixar aí o seu comentário que você achou aí. Nada imoral, né? O senhor. É. O problema é o Sobral, né? Sobral tá sobrando. Mas é difícil segurar, hein, cara? Vai lá ter que meter uns contratos altos aí e longos com essa equipe aí. E manter, né, pra próximo ano aí. Pelo menos metade do segundo que você vê. Tá muito bom. Ó, o Denílson gosta da resenha, né? Que se queira, é isso, cara lá. O Ceperini segurou a vaga. Bola parada, o cara tá... Tudo é nele, né? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Fim para. Muito boa a volta do Clayson. Ele... Gostei. É mais um jogo, independente do seu Flamengo, é mais um jogo. É um time de primeira divisão, também tomando a primeira. Tem só um time grande, um time pequeno, que um gaminhão. Porque não tem esse negócio dentro das quatro linhas ali. Jogar tranquilo, entendeu? Saber o trabalho que a gente tá fazendo. É um jogo tranquilo, sem pressão. Fica tranquilo, é um jogo normal. Aí que todo mundo aí que já é macaco velho, já... Tem uma idade já elevada. É só jogar tranquilo, cabeça no lugar. Fazer aquilo que a gente vem treinando. Vai ser um jogo natural, rapaziada. A gente vai dividindo as quatro linhas ali. A gente entra ali, entra pra marcar os caras. Não vai ser diferente. Vai ser da mesma forma. Tranquilidade, pé no chão, humildade. Eu percebo também que os caras só... Tem qualidade, mas a gente tem mais vontade do que eles. E a gente vai colocar a gente dentro do campo aí. Passa com os três pontos. Tava falando que o Clayson, ele voltou num período bom. Ó, a raça. A torcida do Cuiabá. Voltou num momento bom porque naquele time do ano passado, ele tava muito sozinho. Agora não, não tá num... Nós não estamos num playson dependência. Nem num Davison dependência, né? Nós estamos com todo o time. Todo o time tá bem. Todo o time. Muito bom, cara. Participação na torcida é importante demais. 34 mil... 33 mil, né? Olha. Para antes. Cara, o Pecate quer resenha também pra caramba, hein? A galera tá bem, cara. Os caras que chegaram agora estão bem adaptados já. Os caras que chegaram agora estão bem adaptados já. Ele fez uma defesa dessa aí, cara. O volante Sobral e o Ranieri, cara, ficou feio com essa barba aí, hein? Vou falar pra você. A bola parada é detalhe, velho. Vamos ouvir. A bola parada é detalhe. Desmotivar. Mas é preciso um gajo durante os 90 minutos mais que alguém. Ele está concentrado em todos os momentos do jogo. Em cada detalhe, em cada centímetro que devemos disputar. Todos os momentos são determinantes que vão apontar a final. E tem o final fundamental. Foco naquilo que nós estamos a fazer. Eu achei interessante. Cuidado na hora que eles forem com a bola lateral. No Internacional, né? Eles falando. O Gandula vai entregar a bola na mão deles muito rápido. Fique atento. Não dê as costas pra bola. Legal. São as coisas que... É equipe técnica, tá? Comissão. A música. Agora não é valente. É marrento. É brigador. Riquelme puxando a bola pra Cepeline. Disparou o cruzamento da Vila Luiz. Cortou errado o Matheus. Bola parada, meu irmão. No pé de Cepeline já era, cara. E ele consegue colocar... No lugar certo. Segundo! Gol! Segundo gol. Cuiabá unido forte que vem. Ó, eu vou parar aqui. Ninguém fala do Elton, cara. O Elton, ele... Não vai passar aí, mas ele pegou uma bola. Já tava perdida brigando com o Thiago Maia e o Zagueiro do Flamengo. E ele foi lá, lutou pela bola, conseguiu. Cara, a torcida foi uma loucura nessa hora. Ninguém fala disso. A mídia não fala quando o Flamengo perde assim, né? Com o Cuiabá, por exemplo. Todo mundo tava torcendo contra, né? E aí, ó. O que que deu? Ó o Elton destruindo aqui. Essa reta com o... Uma equipe bem montada. Depois deu o olé. Posse de bola. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Passar aqui. Galera, cumprimentão. O Leite se encaixou muito bem no time. O Jonathan Cafu faz diferença também, né? Aí o pessoal fala que não faz, mas o cara... Todos eles se encaixaram bem, né? Olha o que é o senhor. Dá pra ouvir o que ele falou. Tá bom? Conta comigo, tá bom? Cara, feliz pra caramba. Agradecer primeiramente a Deus por esse momento, por essa volta. Como eu disse, né? Eu me sinto em casa muito feliz. É, eu acho que na tatuagem do Cleide está escrito Hoje são dias de luta, amanhã são dias de glória. Pra escutar na tatuagem dele. Alguma coisa assim. É, o quanto a gente tem batalhado. A Comissão Técnico também tem estudado o adversário, tem implantado o seu estilo. Sua metodologia e o grupo todo também sabendo como fazer, como jogar. Ah, para de mentir, nem sabe. Importante pra caramba. Então, acho que isso aí é fruto do trabalho. É, pra organizar todo o grupo. Quem tem entrado, tem entrado muito bem também. O caminho é esse. Parabéns, Leandro. Vamos! Grupo abraçou. Grupo abraçou, acabou. Cara, já pensou, né? O pessoal vem pra Cuiabá agora pensando assim, cara, nós temos um adversário difícil pra bater aqui. Não é mais. Vou vir aqui a três pontos. Acabou isso, meu irmão. Vou pular aqui. Acreditam em vocês próprios, mas sobretudo acreditam no que merga. E isso, pra mim, é fundamental. Ok? Aqui é uma família, é uma verdadeira família. É evidente que todos nós temos as nossas diferenças. Pá, um gajo gosta mais da que o gajo da nossa família, mas lá dentro defendemos uma causa. Porque mais do que um clube, defendemos um Estado. que merece ter uma equipa a jogar ao nível do que o gajo. Por isso, vocês têm que estar odiosos. As pessoas têm que estar odiosos. A única coisa que eu quero é que não vos vou dar 24 horas, vou dar 48 horas para poder desfrutar e celebrar esta vitória junto das pessoas que vocês mais amam. Ok? Porque na quarta-feira vamos voltar para trabalhar forte porque temos um jogo muito importante na terça-feira. A tarde sempre é atual. Por favor. Segunda folga, terça-feira academia, quarta-feira treinar forte. Ah, até que enfim. Portanto, os caras, muito orgulhosos de vocês, muitos trabalhos, vocês conhecem o momento que vocês estão passando, mas queiram passar. Por quê? É quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não joga, vai jogar só na terça. Contra a Técnico Paranaense. Eu tenho que ganhar a este adversário, vocês acabaram com o São Paulo de fazer história, mas nós principalmente queremos a fazer história num objetivo para alcançar 100 metros, o que é de um clube que não tem como que estou. Ok? Mas, a nossa missão é trabalhar forte com o caso de estudo. Bom dia, de vocês, muitos parabéns, vocês merecem este e outro mundo, vocês são uma equipa especial, de gente especial, agora, de 40 e 48 horas, quarta-feira, estamos lá fortes a trabalhar e a gente lá terça-feira para o Brasil. Muito importante. Rapaziada, boa aí, vamos bater o pé no chão, humildade, porque tem muito chupo pela frente ainda, que não viu nada, é muito bom comemorar, ainda mais a grande equipe do Flamengo, mas bater o pé no chão, humildade, reconhecer que vamos fazer um trabalho bonito e vamos demonstrar para nós que somos capazes, não para ninguém lá fora não, porque ele sabe que eles vão ser contra nós, mas nós não estamos demonstrando adentro, porque até para pagar o Paulo, como foi na minha entrevista, demonstrar esse futebol que ele está demonstrando, essa humildade, o pé no chão reconhecer também, todo mundo torce contra o Cuiabá, mas o Cuiabá vai mostrar dentro de campo. Davidson mudou bastante, né, o que você acha? Deixa aqui no comentário aqui, mudou bastante o nosso artilheiro Davidson, muito bom, galera. Beleza, galera, então é isso, deixa aqui no comentário, eu quero saber a sua opinião, o que você achou dos bastidores Cuiabá e Flamengo, meu irmão, estamos juntos e Deus abençoe a todos vocês e avante dourado. Valeu, galera, até mais!